Chegou o novo fenômeno dos paredões É o vídeo Soares, bebê O desejo delas e o terror deles Tá ligado? Vem assim, ó 50 não dá pra fazer a unha 100 não dá pra fazer o cabelo 50 não dá pra fazer a unha 100 não dá pra fazer o cabelo Calma, vida Eu entendo Tudo aumentou Então eu compreendo Eu mando mil, mando quinhentos 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 Manda mil, anda aqui Para não vai, para não vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Eu mando mil, mando... Eita! Eu mando mil, mando quinhentos Eu mando mil, mando quinhentos Eu mando mil, mando quinhentos Lipe, bota swing, bota swing, bota swing, vem 50 não dá pra fazer a unha 100 não dá pra fazer o cabelo 50 não dá pra fazer a unha 100 não dá pra fazer o cabelo Calma vida, eu entendo Tudo aumentou, então eu compreendo Calma vida, eu entendo Tudo aumenta, e agora vai, vai, vai Eu mando mil, mando 500 É pra derrubar tudo Eu mando mil, mando 500 Cessa a bordo, batendo paredão, mudou de país Vai no chão, vai, vai, vai Eu mando mil, mando 500 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 Eu solio, 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 solio As mina de Aju, o pai não aguenta As mina da Bahia, o pai não aguenta As mina de Alagoas, o pai não aguenta E aí, hashtag, é agora, vai no chão Vai, vai, vai E toma 100, toma 50 Toma 100, toma 50 Toma 100, toma 50 Essa porra aí mesmo, viu? E toma 100, toma 50 Toma, para não vai, para não vai Vai, vai E toma 100, toma 50 Toma 100, toma 50 E toma 100, toma 50 E toma 100, toma 50 Toma 100, toma 50 Solio, 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 solio O desejo delas E o terror deles Calma, mochilinha Berra ela não No posto P5 Eu vou botar na posição Eu disse, calma mochilinha Berra ela não No posto P E agora vai, vai, vai Ela passa a língua no João Grandão Ui, ui Ai que tesão Ui, ui Alô, Rik Galem Ela passa a língua no João Grandão Ui, ui Ai que tesão Ui Para não vai Vai, vai no chão Vai, vai, vai Ela passa a língua no João Grandão Ui, ui Ai que tesão Ui, ui Essa porra aí mesmo, viu? Hashtag Ela passa a língua no João Grandão Ui, ui Ai que tesão Vendo swing, vendo swing, vendo swing Ela encosta, encosta Ela encosta, encosta Alô equipe pinguim, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, vai Eu disse toma porradão, toma só gostosa, toma porradão Vai no chão bebê, para não, vai, para não, vai, vai, vai Eu disse toma porradão, toma só gostosa Alô véi da mídia, galera do gueto, Sergipe Fest Eu disse toma só gostosa, soli, 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 soli Calma pai, você é original, calma pai, você é original Cortando de giro, passando na sua alfa, dedo viado Quem tá passando é a tropa do 244, quem tá passando Alô chapa, chegou a chapa viado Quem tá passando é a tropa do 244, comendo ché Para não, vai, para não, vai Quem tá passando é a tropa do 244, quem tá passando é a tropa do 244, quem tá passando é a tropa Estúdio Evans, vem no soli, vem no soli, vem no soli, vem no soli Vou te pegar de quatro, vem no soli, 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 É pra bater no paredão Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Solinho, solinho, solinho Essa música é muito querida entre as mulheres, baby Vem assim, ó Ela quer namorar, mas eu tô muito bem solteiro Logo eu que tenho fama de festeiro Alô, meu sócio, pode avisar Que hoje a revoada elas vão aí em Brasa É só botada, botada, botada nessas malvadas Pode chamar o Vitinho que eu gosto da cachorrada É só botada, botada, botada nessas malvadas Pode, para não vai, para não vai, para o chão vai É só botada, botada, botada nessas malvadas Pode chamar o Vitinho que eu gosto da cachorrada É só botada, botada, botada nessas malvadas Vem no swing, vem no swing, vem no swing Tô apaixonado pela minha namorada, ela é desgraçada, anda sentada Tô apaixonado por essa mina louca, oi Foda gostosa da porra, foda, foda gostosa da porra Alô Iago Donadinho Eu disse foda gostosa da porra, foda, foda gostosa da porra Foda, para não, vai, 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 vai Eu disse foda Clay gosta dessa, viu? Alô, figurute Foda gostosa da porra, foda, foda gostosa da porra É pra bater no paredão Estúdio Evers, bora limpe E foda, solinho, solinho, solinho Paredão paraíso das flores Paredão do tomate Paredinha do boca Explodiu, vem assim, ó Nós é o terror do Kama Sutra Aquariando o nado, quebra a cama, deixa as puta Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequena, minhas mulher tenta Junto eu tentei Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em 2020 Não dou confiança pra ficante Ah, resolvi de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta, bebê Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou um filho da Ela olhou pra mim e eu disse assim pra ela E agora vai, vai E buga, e buga, e buga, e buga nessa chuca E buga, e buga, e buga nessa chuca E buga, e buga, e buga nessa chuca Fox do Carlão, SP estourou, vem, vem, vem E buga, e buga, e leozinho locutor E buga, e buga, e buga, e buga nessa chuca E buga, e buga, e buga nessa Deixa isso, olha, vem, 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 vem Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da sua amiga Tava na versão do besta agora ali Coisa nenhuma ela não é talarica Coisa nenhuma ela não é talarica Ela só quer sentar no macho da amiga Ela só E agora vai, vai no chão, vai Eu disse senta no macho da amiga Senta, senta no macho da amiga Senta Essa boa aí, meu Felipe Eu disse senta no macho da amiga Senta, senta Cessa a boa não bater na parede Eu mudo de país Vai no chão, vai Vai no chão, vai Eu disse senta no macho da amiga Senta, senta no leito Eu disse senta no macho da amiga Senta, senta no estúdio Evans E senta, senta no macho da amiga Soli, 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 soli Olha o barulhinho da amor Olha o barulhinho da cama, querida Olha o barulhinho da amor Olha o barulhinho da cama, querida Olha o barulhinho da amor Olha o barulhinho da cama, querida Olha o barulhinho da mão, é agora, vai, vai, vai É só botada, botada, botada no seu popo É só botada, botada, botada no seu popo É só botada, botada Chegou o desejo dela e o terror deles Vai no chão, vai, vai, vai É só botada, botada, botada no seu popo É só botada, botada, botada no seu popo É só botada, botada no seu popo Vai no solinho, vai no solinho, vai no solinho Entre 4 pare dela só quer o Cama Ela vem foder Em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Em cima pula, pula, em cima pula, pula, em cima pula Olha, em cima pula, pula, em cima pula, pula As barbis lá da rua, só gostar de quem? As barbis lá da rua, só gostar de quem? Quem tem dinheiro, quem tem mansão Quem é herdeiro, quem tem carrão Quem é herdeiro, quem tem mansão Para não, para não, agora vai, 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 vai Eu disse quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão E quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota tudão Quem bota, 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 nega, vai Eu disse quem bota tudão Ela me manda fotinha, me deu desejo Ela me manda fotinha, me deu desejo Ela me manda fotinha, Sirilo Teclas Me manda fotinha, e agora vai, vai, vai Deixa eu ver o piscino, grelho Deixa eu ver o piscino, foi Deixa eu ver o piscino, essa porra aí mesmo, viu, livre Deixa eu ver o piscino, grelho Deixa eu ver o piscino, deixou Porra não, vai, 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 vai E deixou ver o piscino, grelho Deixa eu ver o piscino, grelho Deixa eu ver o piscino, ai Deixa eu ver o piscino, grelho Deixa eu ver o piscino, deixou Solinho, solinho, solinho Essa música é pra bater em todos os paredões Alô David C.H Vem assim, ó Ela me chama de vida Diz que eu sou amor da sua vida Entre quatro paredes Ela me hipnotiza Entre becos e vielas que ela joga O bumbum dessa malandra mal gostosa Com cabelo na cintura Começa a rebolar Joga pra lá e pra cá 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 Só foi botar o rau na língua Que ela desce sem parar Senta, senta Ela senta devagar É mais louro do VS, viu? E ela senta sem parar Senta, senta E senta devagar Senta, vai Ela senta sem parar Senta, senta Ela senta devagar Senta, senta Ela senta sem parar Senta, senta Senta devagar Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai Toma, toma, toma 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 Para não, vai Vai no chão, vai Vai no chão, vai Vai, vai, vai Toma, toma Toma, toma Se essa porra não bater no paredão Mudo de país, viu? Toma, 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 toma Paredão do boca Toma, 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 toma Cuidado com a lavada